A Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Cândido Portinari celebra uma conquista notável. O terceiro lugar no Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia, o Saero. Essa posição de destaque reflete o compromisso da escola com o desenvolvimento dos estudantes. A histórica Escola Cândido Portinari é reconhecida pelo esforço contínuo de seus colaboradores. Estudantes e educadores trabalham continuamente para alcançar resultados significativos. E o terceiro lugar no Saero é um resultado desse esforço. A professora Carol, diretora da Escola Cândido Portinari, falou com a nossa equipe a respeito da conquista. Nossa escola recebeu na semana passada um evento que aconteceu em Porto Velho, onde a nossa escola ficou em terceiro lugar a nível de estado dentro das escolas de ensino médio, na avaliação do Saero, que é a avaliação estadual da educação. E aqui na regional de Rolim de Moura, nós conseguimos, conquistamos aí o primeiro lugar das escolas de ensino médio. Então a gente está muito feliz, muito feliz mesmo com esse resultado, que é um resultado de todos, né? Trabalho da equipe escolar, com a dedicação dos estudantes, a colaboração dos pais, dos parceiros. E agradecendo aqui também a coordenadoria regional de ensino, que está sempre conosco, né? Por meio da professora Rita Degã, também a secretária Lúcia Passini, representando o governo do estado de Rondônia, por tantos incentivos que tem dado e tem nos motivado a buscar sempre a melhoria da educação de Rondônia. É um orgulho muito grande para a gente representar aqui as escolas de Rolim de Moura, com essa placa de escola destaque. Como o reconhecimento conquistado, a escola Cândido Portinari continuou os esforços em qualidade de ensino, formação integral dos alunos e preparação para os desafios futuros. Ficou com vontade de ver mais? Inscreva-se agora no nosso canal para não perder!